Mano, esses cara é brabo demais, filho. É louco. Como é que os cara me faz um treinamento desse? Mano, eu nunca tinha visto esses cara aqui no bairro, aqui, Tô Menino. Juro que eu nunca tinha visto, mano. Não, nunca vi. É novo. Será que foi a prefeitura que mandou eles agora, velho? Olha lá, galera. Os cara tão lá treinando lá, tá ligado? Aqueles policial, aqueles militares. Agora tão fazendo as flexões ali. Caraca, mano. Cara preparado, você viu? Mano, mas eu nunca tinha visto esses cara aqui no bairro. Galera, o que acontece? Parece uns caras aqui no bairro, aqui. Parece que eles são recrutas, entendeu? Tão fazendo segurança do bairro aí, etc, etc, tá ligado? E olha lá, polichinelo. Olha isso, velho. Mano, eu nunca tinha visto esses caras assim, velho. Sabe uma coisa que eu tava pensando, velho? Papo reto, meu mano. Esses caras faziam segurança lá no beco, mano. Nossa, daria boa. Daria boa demais. Porque, tipo assim, mano, para pra pensar. A gente tem a nossa proteção, tá ligado? Do beco lá. Só que se tivesse os caras profissionais, tipo... Eles são... Pelo que eu entendi, eles são futuros policiais. Foi o que eles falaram, tá ligado? Que eles querem se tornar policiais, eles são recrutas por enquanto, tá ligado? Só que os caras são muito bons, velho. Eles são muito bons. São uns caras que já entendem, né? É, que já são meio graduados na situação, tá ligado, mano? É isso que eu tô... Porque olha aqui, galera. Não tá dando pra aproximar muito. Eu tô nem... Bota aí no celular aí, aproxima lá só pra não ver, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Os caras são muito bem treinados, tá ligado, mano? E chuta e... Véi, eu não... Ó, aí eles vão se cumprimentar agora. Que isso, velho? Já foi pra flexão, mano? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Mano, não dá, velho. Não dá. Eu vou ter que ir lá chamar esses caras. Mano, esses caras não tão pra brincadeira, cara. Não tão pra brincadeira. Será que o Noivai é ali só pra... Eu vou apresentar o Beco pra eles, mano. Eu vou apresentar. Vem, só vem comigo, tá ligado? Eu não sei se eu vou interromper alguma coisa ou não, galera. Mas tipo assim... Esses caras são bons, mano. Eu preciso saber de onde que eles vêm, tá ligado, mano? Bora. Cara, sou só eu que tô achando isso ainda estranho? Recrutas patrulhando o bairro. Seja o que Deus quiser, né? Perenil! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, três, oito! Permitido! Senhores, desculpa interromper os senhores aí. Eu precisava só trocar a palavrinha com os senhores, né? A gente vai terminar aqui que nós tá pagando 50 flexões rapidinho. Tudo bem. Eu aguardo um pouquinho, então. Desculpa interromper o treinamento dos senhores aí. Tá bom? Desculpa aí. Os caras são brabo demais. Tominei, os caras são brabo demais. Olha isso aí, cara. Não aguento nem cinco. Mano, esses caras... Olha isso, velho. Ponte. Isso aí é pra abdominal. Abdominal. Aqui, ó. Ó o meu. Ó o meu. Mostra aí. Ô, Tominei, tá... Tá. Então, o abdominal desses caras devem ser trincado, velho. Eu preciso é desses caras no beco, tá ligado? Preciso desses caras lá. Olha isso, velho. Você tá maluco, velho. Mano, flexão de punho cerrado, velho. Eu preciso esses caras no beco, eu ia botar todo mundo pra... Mano, esses caras iam botar a ordem e respeito... Ô, senhores. Podemos trocar a palavrinha agora? Desculpa interromper o senhor aí, porque é o seguinte, é... Não tá acontecendo nada, não. O senhor não precisa ficar preocupado, né? O senhor é os... Buenos. Buenos. Buenos, meu camarão. Buenos, tudo bom? E o senhor, o Silva, né? Isso. Tudo bom. Seguinte, o que que acontece? Eu sei que vocês estão num treinamento aí, não sei como é que tá a questão dos senhores aí. Eu precisava mostrar pra vocês uma região crítica. Claro. Uma região que possivelmente precise talvez do trabalho dos senhores, alguma coisa assim. Não sei se os senhores estariam também disponíveis pra... Claro, claro. Podemos sim. Pra conhecer a região ali. É aqui no bairro. Poxiu, poxiu. Se meu parceiro fala, tá falando. É uma região que tá ultimamente tendo uns probleminhas. É ultimamente, na verdade, já vem de há um tempo já com algumas coisas, algumas coisas que precisam ser alinhadas. E os senhores, como são aqui do bairro, agora eu tô fazendo aqui no bairro, né? É... Segurança, no caso, né? Mantendo a ordem, respeito, né? Eu queria mostrar essa região. Os senhores não vão se decepcionar. É algo que precisa realmente de um talento. Dois, Silva. Vamos. Vamos? Vamos embora. Para lá, para lá. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá, vamos embora. Uma coisa eu posso dizer. Se esses caras protegerem o Beco, o Beco nunca mais vai sofrer nenhuma ameaça, cara. É, senhores. Essa é a região que precisa ser patrulhada e... É, eu acho que precisa de um patrulhamento por aqui. Silva, precisa que o senhor vá pela direita ou vá para a esquerda, se é certo. Ah, os senhores vão fazer o reconhecimento? Podemos? Não, claro, devem. Devem fazer o reconhecimento. Vou pela esquerda ou pela direita. Vou lá, claro. Muito bem. Olha como é que eles estão. Os caras estão fazendo de reconhecimento da área aí e tal. Eles estão indo ali embaixo do carro ali, Tominei. Ah, preparado é pouco, fi, olha lá. Eu já estou olhando ali para os carros. É, senhor Bueno, né? Senhor Bueno. É normal isso que eu... É normal, porque dá para ir reconhecendo o local, né? Onde que vai sempre estar patrulhando por aqui. E é bom que a gente vai patrulhando já, porque... Silva, como está aí? Gostinho, fica aí. Mano. Você ouviu falar desses caras, velho? Os caras novos que estão patrulhando o bairro aí, tá ligado? Mano, os caras estão aí para fazer a vistoria. Eu trouxe os caras no becrim. Imagina o contrato desses caras. Nós dois recutam, velho. É dar risada para você ver o cara dar um. Mano, respeita, fi, olha lá. Olha isso, filho. Você não está doido. Mano, eu estou falando sério, filho. Estou falando que você acha que não vai ser bom ou, ouviu? Não, vai ser bom, né, mano. Estão, velho. Não sei lá, esse cara é estranhão, velho. Estranhão, mano? O cara é reculta, velho. O cara é que esse policial, mano. Eu vou acompanhar isso aqui que eu preciso ver o que eles estão vendo. Preciso ver o que eles estão vendo, tá ligado? Fala aí, Gui, beleza? Peraí, peraí. Esse cara tá... Bom, então, basicamente, é isso aqui, entendeu? O que acontece? Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona aqui a questão dos senhores. Essa daqui é a casa do Aranha, tá? O Aranha é um senhor que mora aqui. Fechamento. Avô desse rapaz aqui, tá? Esse aqui é o Vitinho. É bom até vocês já conhecerem ele. Vitinho, ei, ei, mano. Por que o meu irmão? Não tem um... Cara, é a perda de homem, né, cara? Eu aperto ele, quero ver se tem homem. Mas é aqui, ó... Bom, bom. É... Aperto de homem, é isso aí. É... Bom, o que que acontece? É isso aí, tá? Outra coisa, eu resido naquela casa ali, tá? Aquela dali é minha casa. Se os senhores quiserem ir lá, vamos ali pra conhecer. Os senhores pra conseguir fazer aqui, ó. Essa é a caminhonete do Gaúcho. O Gaúcho mora aqui. Mora aqui nessa casa aqui. Nosso camarada também, tudo tranquilo. Então, essa daqui, no caso, é a minha... Minha residência, tá? Se os senhores quiserem entrar pra dar uma analisada, tá? Show. Essa é a vizinha que tá entrando agora também. Nossa vizinha, tudo certo? É, deixa que eu abro aqui, eu abro aqui pros senhores verem aqui. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Vai da frente, Sila. Vamos lá. Para esquerdo. Tá bom, os caras... Ei, para de suave. É isso aí, cara. Não, aí tá tranquilo, Vitinho. Deixa eu... Não, é planta da minha mãe, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele tá... Não machuca a planta, não. Não, relaxa, mano. Tá fazendo a vistoria aqui. Vitinho, Vitinho. Deixa os caras trabalhando. Deixa os caras trabalhando. Estão aqui pra fazer a segurança de uma orça, né? Aham, tô ouvindo, Vitinho. É... Mais ou menos isso aqui. Aqui também tem aqui pra trás. Aqui, ó. Pode vir aqui, pode vir aqui. Pode vir aqui, ó. Essa região toda aqui. Para que seria esse quadro? Diga. O quadro, a gente tem alguns planos que a gente monta aqui. Algumas coisas que a gente... Por isso que eu estou falando que essa região é um pouco... Roubo? Roubo, possivelmente. Alguns roubos rolam aqui, sim. Então é bom os senhores ficarem sabendo. Silva, cuidado. É, não, tranquilo. Silva, não, tô... Paga isso. Vamos lá, deixa eu começar. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou sair daqui, se o cara vai mandar eu pagar mais. Eu tô de boa, velho. De pé, um. Dois, três, quatro, senhor. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo aqui, tá tudo certo. Aqui não é suspeito. Aqui é camarada, é tranquilo. Bom, é reunião, reunião, reunião aqui, reunião aqui fora aqui. Vamos lá, que se está um pouco... É... Preciso saber dos senhores o que que acontece e tal. Se vocês quiserem ficar à vontade e ir pra fazer mais alguma patrulha, fiquem à vontade, tá bom? É... Tá nervoso? Eu? Desculpe. Tá nervoso? Não, não tô nervoso. Não escondo nada, tá? Aqui tá... Preciso do meu CPF, RG. Não, não. Aqui... Não, agora não. Não? É... Aqui é pra água, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta pros senhores aqui. Os senhores falaram que fazem também segurança... Fazemos sim. Privada aqui da... Se eu, por exemplo, precisasse de alguma segurança, alguma... Pra vocês, às vezes, passarem aqui e darem uma vistoriada... Podemos sim, podemos sim, só com a marca de noite, a gente faz sim. O que vocês fazem, entendi. Algum meio da gente se comunicar... Eu possuo radinhos também. É, eu tenho alguns radinhos porque, às vezes, eu preciso, né? Como eu faço a segurança... Normalmente sou eu que faço a segurança aqui, entendeu? É... E aí eu acho que a gente poderia fazer um ótimo time juntos, né? Porque se eu faço a segurança... Não, eu trabalho sozinho. Exatamente. Os senhores trabalham sozinhos, no caso, né? Isso. A equipe só nos atrapalharia. Desculpe. Só iria nos atrapalhar. Mas podemos tentar, sim. Podemos tentar fazer uma equipe. Entendi, entendi. É... Bom, mas... Basicamente é isso, tá? Eu vi que o senhor tem um radinho ali também, né? Não sei se eu poderia estar olhando também, mas... Mas, é... Pelo visto, eu já vi que é um radinho, um comunicador idêntico ao meu, exatamente. Eu possuo um... Não vou tocar porque é do senhor, né? É, exatamente. Isso. Eu possuo um desses aí também. Bom, eu vou deixar os senhores um pouquinho à vontade, tá bom? Os senhores se ficar... Tinha, cheguei, cara, cheguei, cara. Cheguei, cheguei, cheguei. Olha esses... Os caras aí chegam, eu esqueci de entrar já. Mano, mano, mano. Ei, ei, os caras aí pra segurança, filho. Os caras ficam em cara, não é... Lógico, ele acha que você é suspeito, eu já falo... Tá louco, filho. Tá doido, mano. Esse cara tem que ir pra ajudar nós, tá? Deu. Fechou? Deu. Tá tudo certo, tudo certo daqui. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Que esses caras eram doidos, eu já sabia. Mas que eles eram surtados, eu fiquei sabendo agora, mano. Será que eles são recrutas mesmo e... Será que eles vão proteger o beco? É isso que a gente vai ver. Bom, o que que os senhores estão... Aquele moleque que ele é confiável? Desculpe? Aquele moleque que é confiável? Ele tem alguma coisa? Qual o dele, desculpe? O de cinza. O de cinza ali? Não, ele é confiável. O nome dele é Vitinho, entendeu? Posso fazer um enquadro? Pode. Você? Tem algum problema? Sobre, desculpe. Fazer um enquadro aí. Enquadro? É. Mas você acha necessário? Acho. Bom, então... Não, não, não. Não, fique à vontade. Fique à vontade. Vitinho, teve um problema aí, acho que... Vou lá na cabeça. Desculpe do carro. Vitinho, Vitinho, Vitinho. Você do carro. Por favor, tá? Obedece, obedece. Aqui? Aonde? Vai aplicar um enquadro em você, então... Não, eu moro aqui, né? Não, mas ele achou que é necessário, tá? Nada, cara. Só o abraço. É, só... É, isso aí. Vai. Isso é grande nosso, eu sou daqui, sou morador. É, ele é morador daqui. Então, você tem alguma coisa do meu jeito de tratar você? Sim, senhor. Só o senhor vai ligar o senhor. Vitinho, é... Por favor? Tá? Vamos manter o respeito aqui, o camarada saindo aí. Bom, beleza? É... Bom, o que que os senhores acharam da região? O que que... Olha, uma área boa pra gente fazer patrulha, né? Tá um puxado, um lugar bom. Pô, já revisamos tudo aqui, não tem nada de errado. Sim, sim. Então, o que precisar aí pode chamar a gente. Tranquilo. Então, se eu precisar, é morador ali também. Tá saindo ali da casa ali, é morador, é tranquilo também. Quem eu não conhecer, eu aviso daí, então. Pode, pode sim. Eu tenho um termo. Pode... O senhor tem um termo? Nunca vou mostrar meu rosto. Tudo bem. Uma coisa contra? Não, 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 não. O senhor tá na sua... Você. O senhor tá na sua... No seu direito, no caso, né? Bom, então eu acho que é isso. Então, o senhor Silva, né? O senhor Silva. E o senhor... É... Bueno, né? O famoso inquieto. Alô? Não, então é o seguinte. Senhores, muito obrigado. Você viu a mãozinha que ele botou aí? É, Vitinho. Tem algo contra a polícia? Coisa militar, alguma coisa? Não, não, não. Não, senhor. Não? Vitinho, é... Só não gostei muito do jeito que o senhor Silva... Silva... Me tratou. Tem alguma coisa contra ele? Não, senhor. É isso que você tá achando que tem cara de dentista. Vitinho. Viu, não vai, Vitinho. Vitinho. Ei, 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 viado. Tô falando assim. Não, 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 Fih. Não, 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 não. Respeita, viado. Tô falando pra você. Olha aqui na minha cara. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar. Olha na minha cara aqui, Viado. Isso tá aqui na tua casa aqui. Os caras vêm te enquadrando. Eu chamei eles aqui. Ele não gostou muito da tua cara, mano. Respeita. O problema é dele. Eu moro aqui. Então, Fih, mas... Tem muito mais tempo aqui. Tá, tudo bem. E... Beleza. E ele é autoridade que você não vai respeitar. Não, não vou respeitar mais. Então, mano, você tem que respeitar, Cabu, Fih. Deu, mano. Fechou? Estamos conversando? Com certeza. Fechou? Bateu. É, eu acho que bateu. É, senhores, então acho que... Acho que é isso, tá? É... É... Então, tudo certo. Os senhores, se precisarem ficar já, não sei... Tem que patrulhar outra região. Tem que patrulhar outra região, tem... Alguma coisa que se ache um lugar, sim. Porque o senhor é meio contra alguma coisa, esse senhor... Não, aqui é só uma... Tem pessoas que não conhecem, que não querem que entrem aqui no beco... Não, aqui é o seguinte. Eu, qualquer coisa, eu já tenho contato com o senhor, né? O senhor Bueno, no caso, né? É, senhor. Eu aviso os senhores de alguma coisa. Fechou? Fechou. Obrigado. E... Muito obrigado por terem vindo aqui. Obrigado. Esses caras... Para de suar, mano. Não é, mano. Não é, mano. Você é burro, viado. Eu tomei nem aqui, viado. Não, tem que ficar de boa. Deu, mano? Deu? Os caras estão fazendo a contenção do bairro aí, patrulhamento do bairro, mano. Só respeite, pronto, ó. Olha, olha. Fora embora. Graças a Deus, mano. Esses caras são bons. Esses caras são bons. Gostei deles, mano. Gostei deles. Mano, foi por pouco... Por pouco... E o Vitinho não foi preso, cara. Esse moleque ficou louco? É, mano. E o Vitinho não foi preso. O Vitinho não foi preso. Fui na prática. Legenda Adriana Zanotto